Já faz um tempo que eu queria te falar Vou cantar essa música pra você escutar Me diz que não precisa nem sequer ouvir Mas é em mim que você pensa antes de dormir Não adianta fazer pico disfarçar Descruza os braços e vem logo aqui me abraçar Não tem ninguém, todo mundo já percebeu Que o que falta em você, gloria, sou eu Eu quero ver sua cor vem aparecer ao acordar Lembrando da mensagem que eu mandei no celular Do beijo que eu roubei quando foi me despedir Não adianta mentir, eu vi você Sou eu Eu sou eu Sou eu Já te conheço bastante pra saber Que se vocês deixarem o resto eu quero conhecer Teu corpo, beijo e nossa transpiração Já tá na hora de sair da minha imaginação Me disse que já tá cansada de conversa Se joga na minha cama e não tenha menor pressa Tira o vestido e só veste o teu sorriso Você sabe que isso hoje é tudo que eu preciso Não tente entender Pois isso não cabe a você Não tente explicar Se você nem sabe onde deve estar Vem logo pro meu lado Esquece o sujo de certo e errado Eu quero ver sua cor vem aparecer ao acordar Lembrando da mensagem que eu mandei no celular Do beijo que eu roubei quando foi me despedir Não adianta mentir Eu vi você Sorrir